Música Flávio Del Soldato é conselheiro de Cinde Peças e diretor da Automotiva Usiminas. Recentemente o Cinde Peças entregou ao Ministério de Desenvolvimento um estudo sobre os gargalos do setor de autopeças e Flávio Del Soldato foi um dos coordenadores desse estudo. Eu vou perguntar a ele, Flávio, o que exatamente é mais urgente resolver nos quesitos para retomar pelo menos uma parte da competitividade que o setor de autopeças vem perdendo no Brasil? Talvez antes dizer que nós trabalhamos com 15 subsetores fornecedores na cadeia produtiva do nosso setor e conseguimos consensar, num único documento, iniciativas que têm um fundo muito mais remedial. Significa um sentido de urgência. Nós, de forma complementar, estamos caudatários do processo também da Anfave, imaginando que a esse trabalho que mandamos para o governo, há que se somar, de fato, um trabalho que pense o setor para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos. Esse trabalho teve como fundamentação, então, as coisas que mais urgentes, que a nosso ver podem ser vistas com prontidão, e ele trabalha numa frente que é a frente, então, dos cursos trabalhistas, a desoneração, basicamente, desses cursos. Trabalha numa frente que é financiamento, especialmente para ganhos de produtividade, para inovação, tecnologia, e especialmente para aquilo que chamamos de second tier, para os fornecedores dos sistemistas, carentes sempre de crédito e carentes de competitividade. E trabalhamos também em questões de normatização, questões de cuidados com as importações, fortes como elas estão hoje, mas que elas tenham qualificação. Então, com o Inmetro, estamos trabalhando todo um procedimento para a importação que garanta ao consumidor brasileiro, especialmente o que vai comprar peças no aftermarket, a qualidade dos produtos que ele compra. E, simultaneamente a isso, também um cuidado, uma normatização, talvez que nova, das NCMs, e, juntamente com isso, toda uma posição, então, de cuidados com o conteúdo local que é necessário ter, segundo a lei. Por que é necessário esse cuidado com a NCM? Porque a gente percebe que legislação antiga, como de fato é, não corresponde, basicamente, no nível de precisão de cada tarifa radoaneira, de cada item que compõe, basicamente, a NCM, a essa situação de hoje. A gente verifica ainda, por exemplo, muito a falta de discriminação e peças que são jogadas no capítulo Outros. Então, a gente quer só ter transparência, quer conhecer exatamente o que está entrando, de onde vem, a que preço, e, portanto, aí é um capítulo muito mais de normatização nova em cima daquilo que já existe. No caso de um país que tem o câmbio apreciado como o nosso, todos os especialistas dizem que agregar valor a produtos é a principal solução para você conseguir, vamos dizer assim, tirar a desvantagem cambial do negócio. Como o setor de autopeças tem feito isso? Tem investido fortemente em desenvolvimento tecnológico ou o setor não tem força para isso? Tem sim e o que nós temos claro é que nós dispomos aqui no Brasil da presença há décadas dos 50 maiores sistemistas da indústria automotiva. De tal forma que os investimentos têm sido feitos ao longo do tempo e há uma preocupação específica do SIN de peças, também deles, também das montadoras, de que a gente reforce a posição do second tier, reforce a posição do fornecedor do fornecedor sistemista. Na razão direta de que, se não, somos um gigante com os pés de barro. E nessa medida é que o documento para o nosso governo trabalha também a questão, então, do incentivo à posição de tecnologia e ganhos de produtividade. Esse pessoal tem que ter mais do que dinheiro, tem que ter crédito. E tem que ter crédito financiado com juros internacionais. De tal forma que fosse possível, no longo prazo, nós criarmos uma posição de equiparação da competência do second tier, vis-à-vis da posição do sistemista. Em termos de gerir e de gerar, depois disso, produtos sofisticados como esses que nós precisamos ter. Flávio, você é diretor da automotiva Usiminas. Sim. Uma empresa que atualmente está maior até do que algumas montadoras, eu diria, porque está montando tanto carro lá, que vocês... O último investimento anunciado foi o da linha da nova família Cargo, caminhões, que vocês estão montando lá, em que você convenceu a Ford a colocar uma parte do investimento de 49 milhões de reais que foi feito nessa linha. A Ford participou uma boa parte desse novo investimento. Como você convenceu, como você demonstrou a Ford para colocar dinheiro na sua empresa para fazer o caminhão dela lá? Ok. Eu tenho claro que o novo tem que ser feito do jeito novo. Então, exatamente a carência de recursos, exatamente em se tratando de caminhões, a questão de volumes que não correspondem, basicamente, a viabilidade de novos investimentos, porque os volumes são pequenos e você fica sempre entre a dúvida de não ter escala e a posição de, por isso, não ter, de fato, produto, o convencimento se deu muito mais porque a automotiva, nós trabalhamos com a soma de pequenos volumes e investimos, por exemplo, numa linha de pintura, de cabines, que só nós temos, exceção feita as montadoras, a automotiva. A única que tem uma linha de pintura automotiva, exatamente para criar uma complementariedade. Então, a soma dos clientes que temos cria uma posição de escala que permite que, ao final do dia, eu pinte para todos os volumes pequenos e crie, em cima disso, custos convenientes com escalas que, de per si, não gerariam esta possibilidade. Então, diante disso, é um processo bem sucedido, nós já vínhamos produzindo, de fato, as cabines do caminhão-cargo antigo, há 11 anos, quando aconteceu exatamente a questão política da saída da Fora de São Paulo para o Câmara de São Bernardo, quando ela fechou a fábrica de São Paulo e, portanto, nós replicamos a mesma ideia, agora sim com orgulho, porque nós temos lá hoje, então, já funcionando, uma das linhas mais modernas do mundo para a produção de cabines de caminhão. Essa já é uma linha robotizada, uma linha feita a caráter para um novo produto. E, nessa medida, então, o convencimento se fez usando recursos disponíveis de ambas as partes, porque acredito também que, com recursos escassos, não seja possível dispor duplamente do mesmo recurso. De tal forma que foi assim que nós convencemos e tem sido extraordinário aí o horizonte de novas possibilidades que esse processo ensegue. eu estou imaginando que outras Fordes virão e, assim, essa ideia pode prosperar. Bom, você vai fazer parte da fábrica? Não, porque nós fazemos apenas uma parte do veículo. No final, embora pareça uma linha de montagem final, nós o que fazemos com relação à Ford é a gente vai do minério de ferro, se olhar bem, que vira aço. Tem gente, não, Fábia, que faz menos do que isso. Que vira bobina de aço, que depois vira peça estampada, que depois vira conjunto soldado, que depois vira cabine pintada na cor final, porque as cabines saem de Pouso Alegre, no sul de Minas, a 200 quilômetros da fábrica da Ford, e vestem o chassi, o powertrain, de cada caminhão que sai naquela mesma hora. Significa, então, é um trabalho muito bem sucedido também do ponto de vista da produção Just in Time. Flávio Dossodato, muito obrigado por sua entrevista à Automotive Business Web TV. Obrigado a você.